Muitos se falam em boas práticas na agricultura, mas o que são as boas práticas? Nesse vídeo eu vou listar 10 boas práticas, então fica comigo até o final para saber todas as boas práticas e te ajudar aí na sua produção. As boas práticas agrícolas são um conjunto de práticas e técnicas que a gente vai aplicar na propriedade com o objetivo de a gente conservar os recursos naturais que são de extrema importância para a agricultura. A água, o solo, a biodiversidade de um modo geral que a gente tanto vai precisar para fazer uma produção agrícola sustentável. A gente sempre vai levar em consideração a qualidade do produto e principalmente a saúde do consumidor e do produtor. Às vezes a gente se vê obrigado a fazer essas boas práticas sem entender o motivo por que a gente está fazendo. Então vamos lá para a nossa lista de boas práticas. A primeira delas é o uso de agrotóxico. É importante aqui, antes da gente falar do uso do agrotóxico, a gente definir o que é o agrotóxico. E eu trouxe para vocês uma lei aqui, a lei do agrotóxico 7.802 de 99 e que foi alterada pelo decreto 4.074 de 2002. E define aqui, eu vou ler aqui para a gente não ter nenhum problema de interpretação. Agrotóxico são todos os produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, na pastagem, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade é alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como disfoliantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Então essa é a definição, pela lei, do que é agrotóxico. E toda a legislação, ela prevê algumas coisas aí para a gente fazer com agrotóxico. Então se essa é a definição, vamos entender aqui que o que a gente usa na agricultura orgânica também é considerado pela lei agrotóxico. E a gente deve trabalhar dessa forma, fazendo o que? Fazendo a tripse lavagem e o recolhimento da embalagem, a entrega da embalagem para quem comercializou, para o produtor daqueles insumos. A gente tem a obrigação de fazer a tripse lavagem em embalagens rígidas. Então a gente tem toda uma cadeia ali de obrigatoriedades para fazer com agrotóxicos. A gente precisa ter uma área para preparar nossa cauda, para aquela cauda, por menos nocivo que seja, vamos pegar aqui um agrotóxico de toxicidade baixa, que a gente vai usar ali na agricultura, mas é uma cauda que se ela escorrer, ela vai acabar contaminando sim a nossa água e o nosso solo. Então tudo que é agrotóxico, agora pela lei que você já sabe, a gente vai ter que tratar ela como agrotóxico e fazer ali a tripse lavagem, o recolhimento da embalagem, a gente vai ter que ter o localzinho bonitinho, separadinho lá dentro das normativas para armazenar os nossos produtos e preparar as caudas. O segundo aqui na nossa lista que eu marquei é o manejo integrado, o manejo integral de pragas e doenças. De um modo geral aqui, tá? É muito importante a gente reconhecer o alvo daquilo que a gente quer controlar, né? Então toda a parte de manejo, se você faz o manejo integrado de pragas e doenças, aí você tem um programa, você está fazendo uma boa prática para a agricultura. Por quê? Reconhecer o seu alvo, você vai evitar ali aplicações exageradas, né? Você vai aplicar ali o seu produto para controlar aquele inseto, aquela doença, apenas como ele estiver. Hoje em dia, infelizmente, muitos aplicam muitos produtos como preventivo, tá? Além de estar jogando o dinheiro fora, porque o alvo daquela aplicação não está na propriedade, não está na sua produção, você está pulverizando ali alguns produtos que são nocivos ali para uma fauna em geral ali que estiver ali naquele ambiente, tá? Então, prestar atenção, uma boa prática quando a gente faz o manejo integrado, beleza? Como terceiro aqui do nosso item, eu coloquei os de cobertura morta. E aqui não é só aquela questão da palhada em cima do canteiro, lógico, aquilo é uma ótima prática, né? Deixar a palhada ali em cima do canteiro. Mas a gente tem sistemas famosos, como, por exemplo, sistema de plantio direto, né? O que acontece aqui quando a gente tem a cobertura morta? Se a gente quer acumular uma cobertura morta no nosso solo, a gente evita de ficar revolvendo o solo. Se a gente está revolvendo muito o solo, a gente está quebrando aqueles agregados do solo. A gente está deixando o nosso solo mais suscetível à erosão, tá? Então, o uso de cobertura morta também aqui, eu listei aqui, é a nossa terceira boa prática na agricultura. Como quarta boa prática aqui, eu vou colocar o uso de cobertura vegetal, né? Então, a fim de evitar ali o nosso solo exposto, eu deixo crescer ali as minhas forrageiras. Então, é uma coisa que a gente utiliza bastante em perenes, né? Quando eu tenho um pomar, por exemplo, entre as linhas ali na rua, né? Das nossas frutíferas, eu deixo com uma gramínea. Não tem o porquê deixar o solo exposto. Solo exposto, eu estou muito suscetível ao efeito splash. A gente tem um vídeo falando sobre o efeito splash, que é a ação da gota da chuva. Quando ela cai ali e ela quebra, aqueles agregados vão entupir os poros e vai favorecer o escoamento superficial. Então, quando eu tenho uma vegetação ali, uma forrageira, eu diminuo o efeito splash e melhoro a condição ali, as características químicas, físicas e biológicas, né? Porque as raízes ali também estão fazendo o seu trabalho, soltando alguns exudatos ali, induzindo ali uma microfauna daquele solo, tá? Então, eu listei aqui como quarta. Como quinta aqui da minha lista, o uso de adubação verde, tá? Se eu estou usando adubação verde, principalmente as leguminosas que vão fixar nitrogênio, isso quer dizer que eu vou diminuir o meu uso de um adubo nitrogenado, né? E esse adubo nitrogenado, se usado em excesso ali, ele pode acabar percolando no solo, né? Ele vai infiltrar ali, ser lixiviado no solo e pode contaminar ali os meus lençóis freáticos, né? Ou aquele corpo d'água subterrâneo, tá? Então, sim, quando eu uso uma adubação verde, eu estou fazendo uma boa prática na minha lavoura. Como sexto aqui, ó, no sexto, eu coloquei aqui o preparo de solo. E aqui é importante a gente falar o que é o preparo de solo. Vou fazer a minha análise. Só análise por si só já é uma boa prática, né? Porque muita gente não faz. Então, se você não faz análise de solo, começa a fazer. A gente tem vídeo aqui mostrando como fazer a coleta do solo. Tá bem bacana. Mas o preparo de solo é essencial. Porque se eu pegar um solo ácido e eu não fizer uma calagem, o que isso significa? Solo ácido, ela não vai ter uma grande retenção de adubo, de modo geral. Então, eu preciso corrigir o meu pH para aquele adubo que eu colocar, ele fique disponível para a planta. Porque se está ácido o meu solo, eu vou perder toda a minha adubação ali por lixiviação. E como esses nutrientes vão ser lixiviados, eles vão lá para o lençol freático e vão causar diversos problemas ali. Por exemplo, pode acontecer uma eutrofização do meu corpo hídrico, né? Então, vamos ficar atento com isso daí. Preparo do solo muito bem feito. Calagem. Não planta num solo ácido ali, que vai te causar diversos problemas. Não só para a sua cultura, mas para o recurso natural ali. Água, para o solo, de modo geral. Em sétimo aqui, coloquei plantio em nível. O que é o plantio em nível? Quando a gente planta, todos os pontos da minha linha estão na mesma altura, na mesma cota altimétrica, né? Difícil essa palavra aí. Mas vamos lá. Na mesma altura. Quando tudo estiver na mesma altura ali, eu tiver um canteiro, fizer um canteiro, com todos os pontos desse canteiro na mesma altura, eu estou fazendo um plantio em nível. É muito comum a gente ver o pessoal fazendo canteiro morra abaixo. Qual que é o problema do canteiro morra abaixo? Você está fazendo, está formando um corredor ali para a sua água da chuva. Então, quando chover, tiver uma enxurrada, o escoamento superficial vai ser conduzido nesse canteiro que foi feito de morra abaixo. E nisso daí, ele vai levar todos os sedimentos. Vai te causar uma erosão no solo. Então, o seu solo vai ficar erodido. E lá no corpo d'água, todos os sedimentos que foram carreados ali vão começar a assorear o corpo d'água. Então, o resultado do plantio em morra abaixo é erosão na sua produção e o corpo d'água assoreado. Então, tomar muito cuidado com o plantio morra abaixo. Tentar evitar o máximo, sempre fazendo plantio em nível. Uma oitava aqui, oitava da nossa lista. Vou colocar aqui, que eu coloquei, terraciamento. Então, no caso de você achar muito complicado fazer o plantio em nível, todos os seus canteiros em nível, vão fazer o terraciamento. Qual que é a ideia do terraciamento? A gente vai construir alguns camalhões ali com determinada distância, dependendo da inclinação do seu terreno. A gente vai construir alguns camalhões, que são algumas lombadas ali, com o intuito de diminuir a velocidade do escomamento superficial. Se a gente está diminuindo essa velocidade, a gente vai causar ali, vai ter menos problema com o escomamento superficial, vai diminuir toda a suscetibilidade da nossa área para a erosão. O carregamento ali dos sedimentos também não vai acontecer. Então, é muito importante. Se você acha que aí na sua propriedade você não consegue fazer a plantio em nível, seja porque o seu trator não vai conseguir passar ali por conta da deprividade e tudo, faça o terraciamento. Pelo menos você vai ficar livre ali e não vai ter problema com erosão nem com assoreamento do corpo hídrico. A 9 aqui. A 9 é muito básico ali. Se o pessoal não está fazendo, preste atenção, comece a fazer. Evita queimada. Isso é uma ótima prática. Não é só uma boa prática. Uma ótima prática é você mandar embora essa prática da queimada. Por quê? A queimada, além de trazer problema para a saúde, por conta da fumaça, vamos inalar a fumaça lá. Então, é muito prejudicial, não só para você que está colocando fogo ali, mas para a sua vizinhança toda, porque aquela fumaça lá vai para os seus vizinhos. A queimada também vai queimar todos os agregados do solo. Toda aquela matéria orgânica que está no solo vai ser queimada. E os agregados vão ficar frágeis. Ficando frágeis o agregado que dá a estrutura para o solo. Se o solo está sem agregado, porque foi queimado, logicamente a gente vai ter um solo suscetível à erosão. Está suscetível à erosão, você vai acabar vendo mais para frente com o passar do tempo. Sucos de erosão podem se transformar em vossoroca. E esse sedimento vai parar em corpo hídrico, se não do seu vizinho. E daí você vai perder a água. Você não vai ter mais água para plantar e não vai ter mais solo para plantar. Então, esquece queimada. Beleza? E a décima e última aqui da nossa lista, eu coloquei a compostagem. Então, se você faz compostagem aí, ótimo. Você está fazendo uma boa prática. Por quê? A compostagem é um ótimo destino para restos culturais. Então, você está transformando os restos culturais ali num adubo ali. Ela vai num condicionador do solo. Não vou chamar de adubo aqui, porque adubo a gente precisa ter um teor mais alto de nutriente. Mas é um condicionador de solo. Um ótimo condicionador de solo. E além de ter um condicionador de solo, a gente vai ter ali também... Você vai evitar de deixar ali os restos culturais ali no meio da sua produção, servindo de inóculos para insetos, para doenças. Enfim. Você compostando esses restos culturais, você tem só ganho aí para a sua produção. Se você não tem inóculos de pragas, de doenças ali, você vai diminuir as suas aplicações aí com seus agrotóxicos, o manejo que você dá. Certo? E vai ter um ótimo condicionador de solo. Beleza? Essa daqui foi uma listinha rápida que eu fiz com 10 boas práticas. Existem milhares de outras boas práticas. Se você lembra de alguma, coloca aí nos comentários. Que a gente vai fazer mais vídeo aí falando de boas práticas. Beleza? Se você quiser saber de alguma específica aqui, como fazer alguma boa prática específica, deixa aí nos comentários também, que a gente vai produzir um vídeo disso daí. Certo? Não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.